E termina amanhã no Rio a Olimpíada do Conhecimento, promovida pelo SESI. Mais de 500 estudantes de todo o país participam da disputa. Os vencedores vão participar de uma competição mundial de educação profissional no ano que vem em Londres. Do desenho no papel, a forma feita de cartolina, a modelagem. 11 horas para produzir estas sandálias. A segunda etapa é desenvolver o sapato masculino. Aqui o desafio é identificar e resolver problemas que podem surgir nos carros, seja no motor ou mesmo na suspensão. No primeiro dia de prova, na quarta-feira, o muro estava assim. Agora o trabalho já está concluído e os competidores começaram a levantar o segundo muro. Desde a primeira Olimpíada do Conhecimento, em 2001, só uma mulher havia participado desta prova de alvenaria. Hoje são três, competindo com 15 homens. Um sinal de que elas começaram a encontrar espaço neste mercado. Na quarta-feira, a gente mostrou os alunos preparando o terreno para construir jardins na prova de paisagismo. Se depender da química deste casal de Curitiba, tudo por aqui vai ficar bem florido. Não preciso nem falar para a gente se entender. Na competição de revestimento e cerâmica, os alunos recebem o desenho. E tem que se virar para medir, cortar, montar este painel. Charles veio de Minas, se preparou durante seis meses para a Olimpíada. E acha que se saiu bem na primeira parte da prova. Como é que você avalia o teu painel ali? De 1 a 10, 9,5. E aí Obrigado.